Com a força do amor, nossos passos nos levam para o Brasil. Convidados pelo Papa Bento XVI, nosso encontro vai ser inesquecível. A juventude de Uniana vai celebrar sua missão de ser profeta do amor, num encontro que marcará para sempre nosso coração de discípulos do Mestre. Caminhai no amor, abençoados pelo abraço do Cristo Redentor. Faça a inscrição da sua província até o dia 31 de março de 2013 para o Encontro Internacional da Juventude de Uniana pelo site deonbrasil.com.br ejd2013. Deixe sua pegada e faça discípulos em todas as nações.